Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar água sanitária sem usar o cloro. Vamos precisar de 2 litros de água, uma colher de bicarbonato, 100 ml de detergente e água oxigenada volume 40, 90 ml. Um vidrinho. Pessoal, fica uma água sanitária ótima. Não mancha as roupas, pode ser usada em roupas coloridas. E ela é indicada mais para as roupas brancas, para clarear aquelas roupas brancas, aquelas roupas que não pode ser usada água sanitária com cloro. Pessoal, fica ótimo. Essa receita, 2 litros. Terminou o preparo, nós vamos usar uma garrafa, esse plástico mais fosco, para guardar a nossa água sanitária. Embalou, guarda longe da claridade, para não perder a potência da nossa água sanitária. Já dentro do litro, preparou, já pode ser usado. Eu tenho aqui uma blusa branca que eu usei ontem. Vocês podem notar que tem manchas de caneta. Trabalhei com ela ontem. Debaixo do braço, está meio amarelado. É uma blusa que não está suja, mas está usada. Então, nós vamos deixar essa blusa de molho. Vou usar o próprio baldinho aqui, com um litro de água. E colocar um pouquinho de água sanitária. Não precisa colocar muito, não precisa colocar sabão, que o detergente já estuma bastante. E essa blusa, deixar de molho um pouquinho, para depois, a gente poder lavar. Pessoal, depois de deixar de molho algum tempinho, nós vamos tirar a blusa. Aí, a gente já pode esfregar. Pessoal, essa água sanitária, ótima para tirar manchas de caneta. Aqui, o pouquinho que nós deixamos. Aqui, a mancha de caneta, olha. Aqui. Só tem um pouquinho aqui. Vocês viram o tanto que tinha, né? Agora, é só dar uma esfregadinha, de baixo do braço, em toda a blusa. Esfregar. E colocar no varal, para enxaguar. Aí, pessoal. Se quiserem, se as manchas, de baixo do braço, tiver muito amarelada, muito antiga, né? Vocês podem abrir a blusa. Ao sol. E deixar, coarar. Ajuda também, para retirada de caneta, tinta de caneta, se tiver muito impregnada, aí pode coarar um pouco, que vai ajudar. Mas, essa minha não vai nem precisar. Porque a caneta, aqui, olha. Já está saindo quase toda, olha. Só tem esse pedacinho aqui. Aqui, basta eu esfregar um pouquinho, para ficar totalmente limpo. E é uma água sanitária. Ótima. Não mancha as roupas. Pode ser usada em roupas coloridas. Pode ser usada nos banheiros, na limpeza da casa, limpeza em geral. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa receita, de uma água sanitária, que não tem cloro, não mancha, e ajuda a clarear, e tirar manchas de caneta, das roupas brancas. Principalmente, essas blusas, né? Que a gente usa, na escola, uniformes, e também, no trabalho. Então, fica assim, pessoal. Mais essa receitinha, para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. E, como sempre digo, tudo que eu aprender, que for benéfico, que é bom para mim, passarei para vocês. Compartilharei. Então, fica assim, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.